Música Parece que os professores a partir de agora terão um Enem específico para eles. Não serão obrigados a participar, mas o MEC prevê que alguns estados substituam um concurso público, por exemplo, pela nota deste exame. E para conversar e para poder nos explicar um pouco mais essa mudança, eu converso com a coordenadora do núcleo de apoio pedagógico aqui da Univates, da Lia Schneider. Bom, professora, quais são os objetivos deste exame? Bem, o que nós sabemos é de uma portaria, número 14, agora de junho, da parte do MEC, que institui este exame. A finalidade é... são várias. Uma é subsidiar tanto as políticas públicas. A outra, o que se pode ver, é a intenção de colher informações em relação aos regressos do ensino superior, para que depois possam subsidiar um trabalho de educação continuada e assim por diante. O que se sabe, a finalidade básica, me parece, que é com o tempo também melhorar um pouco os próprios concursos públicos. É o que a gente tem percebido, que há concursos públicos muitas vezes não tão bons, não tão completos, e isso o MEC também coloca como uma das finalidades. A gente sabe que esse exame dá certo em alguns países. Tu acha que aqui no Brasil vai funcionar? A gente ainda não conhece a prova, como ela vai ser. Ela só vai ser aplicada agora, em 2011. Então, com toda certeza, a gente não pode dizer que vai ou não ser exitosa, embora os outros tenham sido. Depende um pouco da prova, em primeiro lugar. Em segundo, a adesão dos municípios. Não é que os municípios precisem substituir a prova. Eles podem usar, como as universidades usam o Enem, eles podem também usar as notas obtidas pelos voluntários que vão fazer a prova, de serem classificados, então, nos municípios que aderem. Eu acredito que sempre uma prova dessas pode trazer benefícios no sentido de se detectar quais os problemas que existem. Por outro lado, ela tem que ser muito bem organizada e aplicada para que ela possa contribuir de forma mais positiva para os órgãos públicos. Porque isso é basicamente para as escolas públicas. O ingresso na docência para as escolas públicas. A consulta pública ainda está aberta durante mais de uns 30 dias. Qual é o posicionamento da Univates em relação a essa proposta? Olha, em princípio, se pode dar sugestões. Nós não podemos mais ser contra, uma vez que a portaria já foi aplicada. O que a gente pode é dar algumas sugestões de conteúdos, de formas como pode ser elaborado, mas quanto a outros aspectos, não. Muito obrigada, Dalia. Voltamos ao estúdio da TV Univates com o Matheus Kelser.